Salve, salve galera do Esporte Amador, começando 90 segundos, trazendo as informações do Esporte Amador catarinense. Começou no último final de semana na Praia Leg, na cidade de Penha, mais uma edição do Campeonato Catarinense de Beat Soccer. 16 clubes, dos 18, que estão na disputa do masculino aberto, entraram em quadra em busca de vagas na próxima fase e também do título da temporada 2023. O campeonato segue no próximo final de semana, sábado e domingo, com jogos da categoria adulto masculino e também com o início da categoria feminino. Já no futebol amador da Grande Florianópolis, faltando um pouco mais de cinco meses para o início do Campeonato Municipal de Palhoça, as equipes seguem contratando e renovando. O Paysandu renovou o contrato do atacante Felipinho, contratou o atacante Juliano e renovou o contrato do Meia Egon. Já o Avante, que também estará na luta pela Copa Interligas e também no Municipal de Palhoça, contratou o atacante Thomas, o volante Pará e também Biel. Já o Atlântico da Barra do Aliriú, contratou o técnico Nailo Rachadel, o Luxemburgo do futebol amador. As informações do esporte amador aqui no 90 segundos, seu apoio, Ticoelho Esportes, seu time é nossa inspiração e Top 1, você em primeiro lugar. Um abraço, até mais!